Muito que classificados para as quartas de final da Libertadores. Bom dia jovens, eu sou Felipe Noronha, este é o Elvinho de Santos na manhã desta quinta-feira com a análise tática do jogo de terça. Por que está saindo só na quinta e não na quarta, um dia depois como é tradicional? Porque ontem à noite eu comecei a série de entrevistas com os candidatos à presidência do Santos. Se você não viu, eu joguei nas minhas redes sociais, também aqui na aba Comunidade do Canal, eu mostro pra você agora. Tenho entrevistas marcadas, gravadas, com todos os candidatos. Os seis candidatos, Daniel Cury abriu a série ontem. Hoje, se você está vendo no dia, quinta-feira Andrés Rueda, depois Milton Teixeira Filho na sexta. Sábado e domingo folga, até porque domingo tem clássico. Segunda, Rodrigo Marino, terça, Fernando Silva, Ricardo Agostinho na quarta. Todos os vídeos programados para cinco horas, talvez mude por uma questão ou outra e tal, mas previamente isso. Em quem eu vou votar, vocês também vão ficar sabendo. Na sexta-feira, um dia antes da eleição, que era no dia 12, então no dia 11, eu revelo meu voto. Eu sei em quem eu vou votar? Não faço ideia. Como é que eu vou descobrir? Com as entrevistas com os candidatos. Eu tenho essa oportunidade não só de levar vocês o que eles pensam, como também a mim mesmo. Perguntar o que eu quero, o que me importa e definir o meu voto. Claro, meu voto será aberto a todos vocês, reitero, no dia 11, um vídeo só pra isso, com que eu vou justificar o que eu penso e quem eu escolhi. E quem também, eu não escolhi e os motivos a isso. Tá bom? Vamos falar de tática então. O Santos derrotou a LDU, graças a Deus... Derrotou não, né? O Santos eliminou a LDU, graças a Deus, muito obrigado. Derrotaram, derrotamos, mas tudo bem. Mas tudo bem. Obrigado como sempre ao Igor que me mandou as imagens. Deixa um pouquinho pro lado aqui. Aí, agora sim. Durante a live pós-jogo, eu comentei algumas coisas em que eu vou focar aqui. Como o Santos tinha uma formação ofensiva, mas que quando recuava era diferente. Vou mostrar com as imagens. Vamos começar primeiro com uma coisa ofensiva. Olha só. Quem tá com a bola é o Marinho. O Pará, melhor em campo. Obrigado, Marcos Rogério. Já avançando na ponta direita, como colaborador do Marinho. A principal dupla pela direita sempre. Caio Jorge posicionado. O que vai acontecer? O Caio Jorge fica pra fazer o pivô pro Marinho. O soteudo centralizado. Guardem isso. O Caio ajuda o Marinho. Ah, mas o Caio não faz nada. O sistema pede pra que ele faça esse tipo de coisa. O Marinho vai tentar um chute. E a bola vai parar no soteudo. Para agora. Olha só a formação do Santos. Soteudo era o meia. Quando é que o soteudo era o meia? Eu falei isso na live. Quando o Lucas Braga estava aberto. Ou o Lucas Braga aberto aqui. E aí o soteudo era o meia. Com o Lucas Braga aberto. O Marinho e o Caio ajudando quem precisa. A jogada não vai dar em nada. Mas a formação tática vocês entenderam. Se o Lucas tá no ataque. O soteudo tá centralizado. E o Marinho na esquerda com o Caio ajudando quem precisa. Tá bom? Só que isso era no ataque. Na defesa mudava. Vou avançar um pouquinho aqui pra vocês. E vou mostrar como na defesa o recuo do Santos era diferente. Olha só. A LDU vai sair a bola. Vai sair com o goleiro. Vamos lá. Beleza. A marcação do Santos era aqui. Soteudo e Caio era a dupla marcando. O Santos não marcava com três. Nem com o Lucas Braga. Nem com o Marinho. Quem marcava lá em cima era um soteudo e Caio Jorge. O Santos sem a bola era assim. E, como eu falei na live também, soteudo, Caio Jorge. E o primeiro do meio, logo atrás deles, era sempre o Pituca. É o Pituca esse aqui. Nas laterais, o Marinho começava recuado e se sentia que dava pressionar e avançava. Como avançou agora. Mas o Marinho tá longe do Caio e do soteudo. E logo atrás da dupla era o Pituca. Não jogando alinhado com o Alisson. Jogando à frente do Alisson. Com o Alisson às costas dele. Quando ele deu jogar pro outro lado, não tem o Lucas Braga. Não tem o Lucas Braga. O Lucas Braga tá lá recuado. Não tem o Lucas Braga aqui. Quem tem? É o Pituca. Que vai até, ó. Ele vai lá cobrir a do Lucas Braga. O Santos apostou em recuar o Lucas Braga numa linha de cinco na zaga. Que é o que eu vou mostrar exatamente agora. Quando avançar, ó. Aí ele deu o passo do meio. Aqui. Pará. Veiríssimo Luan Pérez. Felipe Jonathan e Lucas Braga. Uma linha de cinco. O Alisson logo à frente deles. Linha de cinco e o Alisson à frente deles. Isso permitia que o Lucas Braga ficasse no Perlasa. E o Felipe Jonathan saísse até pra dar bote. Esse lance é engraçado porque o Felipe Jonathan sai pra dar o bote e o Alisson dá o carrinho no próprio jogador. Show Alisson. Acontece. Mas a linha de cinco vocês viram aqui com um volante à frente. E o Pituca mais à frente. No caso, ele tá pegando até a sobra de bola aqui. Vou avançar pra vocês verem como isso foi repetido várias vezes durante as situações de defesa do Santos. Vamos lá. Aqui, ó. De novo. LDU sai com a bola. Caio Jorge, Soteudo, Pituca. Caio Jorge, Soteudo, Pituca. O único homem atrás. A gente deixa avançar um pouco. E o Marinho começava a recuar. Eu vou voltar um segundo. Vamos aí. Voltei dois. O Marinho começa a recuar. Ele tá na linha do Alisson. Só que quando a bola vai lá, olha o que o Marinho vai fazer. Sentiu que dá? Rouba a bola. Sentiu que dá? Rouba a bola. É isso. Mais uma combinação. O Marinho toca a bola, o Pará passando loucamente. O Pará passando loucamente. Soteudo centralizado. Você começa a pegar as ideias táticas nesses momentos. Defesa. O Marinho só sobe quando dá pra pressionar. Roubou. O Pará passa. Soteudo centraliza. O Caio já vai partindo pra frente porque é lá que ele joga. Taticamente, na forma ofensiva, o Santos era isso na partida contra a LDU. Na defesa dá pra gente mostrar mais como foi o primeiro tempo inteiro a ideia do Lucas Braga recuado. A LDU ataca pela esquerda. O Santos tá bem fechado. A LDU vai precisar jogar pra direita. Vai jogando pra direita. Jogou pra direita. Pará. Veríssimo. Luan. Felipe Jonathan. Lucas Braga. Lucas Braga sempre aqui, ó. O último homem dessa linha defensiva. Por que que ele tá aqui? Porque, olha lá. Olha o que ele vai fazer. O Perlaza recebe. E o Lucas Braga defende. O Lucas Braga na marcação, pra quem não assistiu a live, eu elogiei. Pra mim ele foi muito bem na marcação. Mesmo falhando na hora do gol. E eu vou mostrar o gol agora. E eu vou justificar porque eu vou mostrar o gol. E por que que eu acho que ele jogou bem, mesmo falhando. É, só tem que trocar o vídeo porque é o outro vídeo, certo? Cadê? Onde está o minuto aqui? Deixa eu abrir o outro vídeo. Aos 20 minutos. Pera aí, pera aí, pera aí. Aqui. Olha lá. De novo. Linha de 5. Pará. Veríssimo. Luan. Felipe Jonathan. Lucas Braga. Lucas Braga está lá. Só que aqui, ó. O cara já está assim, indo. Está vendo? Ele está indo. E o Lucas Braga está olhando pra bola. Por que que ele está olhando pra bola? Porque ele não é um defensor. Ele não é treinado pra isso. Ele foi bem. Só que ao colocar um atacante pra marcar de lateral esquerdo, quase um zagueiro pela esquerda, você corre o risco dele cometer erros infantis assim. O cara já está indo e ele está viajando. E o cara passa nas costas dele com tranquilidade. E aí é todo lance que sai o gol, não rebote e tal. O Lucas Braga foi bem. Mas ele não tem o cacuete. Ele não é treinado pra isso. A culpa, nesse caso, não é dele. Porque ele não é treinado pra isso. Foi um risco que o Santos correu. Acontece. Pois bem. Vamos voltar pro outro vídeo. E mostrar mais um pouquinho de ataque. Porque isso vai ser bastante interessante. Começa lá com o John. O John tá na bola e solta no Alisson. O Alisson vem conduzindo um pouco. E o Soteudo de meia. E o Pituca de segundo volante. Olha como é um na frente do outro e não alinhado dessa vez. Um na frente do outro. O Soteudo na meia. Quando o Soteudo tá de meia, o que significa o Lucas Braga atacou. Quando o Santos tinha posse desde lá de trás, formava esse trio com o Soteudo atrás. Lucas, Caio, Marinho e o Soteudo logo atrás. Quando o Santos tinha posse, acontecia isso. O Caio vai lá, ajuda. Abre pro Marinho. Entendeu? O Caio nesse sistema, quando ele recebe de costas pro gol, ele recebeu o bola aqui. Ele vai e colabora com o Marinho pro Marinho receber bem a bola. O Pará passando. Entendeu? Esse cruzamento no caso vai dar em nada. Mas a jogada inteira acontece porque o Caio recuou. Abriu no Mário. O Pará passou. A função do Caio é essa. Por isso que eu evito criticar o cara. Perdeu o gol? Perdeu. Mas ele tava fazendo a coisa que é pedida a ele. É isso que a gente tem que focar. Inclusive falando em perder o gol. Vamos mostrar o gol perdido então. A gente avança aqui. E por que que na live eu elogiei a jogada? Não a finalização, claro. Mas a jogada. O Pará recebe. O Pará tá aqui. Vamos lá. A câmera da TV não ajuda. Já sai o Caio lá na frente. Beleza. Ele perdeu o gol. O goleiro pega, mas ele perde o gol. Ele poderia ter deslocado melhor. Fato. Não vou discordar disso. Só que agora quando você pega a câmera ampliada. Olha só. O Pará tá lá. O Caio tá atrás do zagueiro. O Caio tá atrás do zagueiro. Ele finta o zagueiro e sai na frente. Ele finta o zagueiro e sai na frente. Isso é buscar o espaço. Isso é enxergar que tem um espaço pra você ir. Ele enxerga. É mais rápido que o cara. E vai. Nesse ponto o Caio tá muito bem. Ah, mas errou a finalização. Pá, 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 pá. Errou. Errou. A gente mostra aqui. Ele errou. Bateu em cima do goleiro. Deu chance do goleiro pegar. Mas, gente. Poucos caras se movimentam tão bem quanto o Caio. A gente pensa que até outro dia a gente tava jogando com o Uribe. Que não se movimentava. Um pirulão perdido. O Caio faz a coisa certinha. Ele tava atrás do zagueiro. Vê o espaço e vai no jato. Pro Pará acertar esse lindo passe. Falta finalização, mas eu vou defender porque ele tá fazendo a coisa certa. A gente tem que ficar sempre de olho na jogada. Isso é um canal tático. Vamos olhar além da bola. Não só na bola. Se você fica olhando pro Pará lá, você não entende tudo o que tá acontecendo em volta. Se você entende o que tá acontecendo em volta, você entende porque eu elogio o Caio nesse tipo de lance. Enfim, outra coisa que eu falei na live foi que... Ah, era o primeiro. Calma aí. Foi que quando o Soteudo abria no lugar do Lucas Braga, quem vinha ajudar de meia era o Pituca. E tem um lance que mostra isso. Deixa eu ver se eu acertei. Opa, não. É o outro vídeo. Vou mostrar um lance sem sentido. Agora vou mostrar um lance com sentido. É assim que a gente gosta. É esse aqui? É esse aqui. Ah, não. Esse é o... Não, vamos lá. Estou confuso. Estou confuso hoje. Porque eu peguei um pouco pro fim. Ah, agora sim. Agora sim. Quando o Soteudo recebe a bola, aberto, recebeu. Lucas atrás. O Soteudo abriu. Olha o Pituca. O Soteudo de ponta. Olha o Pituca. O Soteudo leva lá. Olha o Pituca indo pro meio. Sai um cruzamento. Cruzamento não dá em nada. Mas o Pituca onde ele já tá? Cobrindo o espaço que seria o do Soteudo. Que lança esse? É esse aqui. Ele vai ajudar o Pará. Receber a bola. E bater pro gol. Por quê? Olha onde o Soteudo tava. Se o Soteudo tava na ponta, o Pituca vinha pro meio. Rolava essa troca. Interessante a gente observar isso também. E um último lance. Ah, não. Penúltimo. Porque agora eu quero fazer a comparação. Caio Jorge e Bruno Marques. Pra quem não assistiu a live. Eu elogiei bastante o Bruno. No sentido de que ele não teve culpa de ser colocado na fogueira. Lembrando. Qual a fogueira? Ele tinha zero minutos de Libertadores na carreira. E o Santos, na teoria, assim que ele entrou, deveria cruzar. Porque ele é alto. E não jogar no contra-ataque. No caso, seria melhor o Caio Jorge mais veloz. Ou até supus um Jean Mota pra jogar de falso 9. No caso do Bruno Marques, era pra cruzar. E o Santos simplesmente parou de cruzar. Vamos lá. Por que eu digo isso? Contra-ataque do Santos. O Santos rouba a bola. Isso aqui é um roubo do Felipe Jonathan. O Soteudo abre. E o Caio, ó. Livrinho. Onde que a bola vai? No Caio. O Caio tem que olhar. Tem o Soteudo e tem o Marinho, ó. O Marinho por trás. Ele tá atrás do Caio. O que o Caio faz? Ajuda o Marinho a receber livre. É aquele chute de direita cruzado que vai pra fora. O Caio nesse sistema de contra-ataque, ó. Funciona. Não era a finalização dele. Era o passe pro Marinho. E ele ajudou. Agora, o Bruno foi colocado na fogueira. Olha o que acontece. Em outro lance de perigo do Marinho. No caso, que ele chuta por cima. O Santos vai roubar a bola. O Bruno rouba a bola. Olha lá. O Marinho sai na velocidade. Esse é o Bruno. Se o Bruno abre, ele tem o mundo livre. Só que o Bruno é centro-avante-centro mesmo. Olha o que ele faz. Ele corre pro meio. Ele corre pro meio, ó. E aí a bola vai nas costas dele. Vamos voltar. Esse é o chute pra fora do Marinho. A gente não precisa ver o chute de novo. Não é isso. De novo, ó. O Marinho vem na velocidade. Se o Bruno... Segue aqui, ó. Segue aqui. Ele tá livre pra receber. Mas ele vai pra cá, ó. E aí, embola com o Marinho. Tá vendo? Embola com o Marinho. Se ele recebe aberto, ele bate de direita. Até onde eu sei, é destro. Se não for, desculpa. Mas ele vai pro meio. E aí, a tabela é meio que sem querer, ó. Ó. Eles se embolam. O Caio abriria. Pelo menos é uma teoria, né? Porque ele é mais especialista em contra-ataque. O Bruno... O time passa a jogar em contra-ataque. A cubana é dele. Ele é um cara que tá ali pra receber cruzamento. Isso não é um erro do Bruno. É o segundo jogo dele no profissional. É o segundo jogo dele no profissional. É só ensinar. É só ensinar. Não era um jogo pro Bruno. A partir do momento que o Santos resolveu correr no contra-ataque. Era um jogo pro Caio. Pro Jamota. Pra alguém mais velocista. O Santos parou de cruzar quando botou um cara pra receber cruzamento. E aí, esse tipo de lance... Claro, no fim acabou dando certo. É que o Marinho errou o chute. Mas era pro cara ter aberto e o Caio receber livre. Se o Caio fazer o gol não, sabe Deus. Mas não era a especialidade do Bruno. E por isso que eu não defendi essa troca. Se era pra botar um cara pra cruzar... Cruza! O Santos não podia jogar na velocidade. Enfim... O técnico, o assistente dele... Eles erraram bastante. Até durante a live eu recebi a pergunta... Mas, normalmente, se você não gostou das substituições feitas... Quais você faria? Respondo aqui pra quem não assistiu. A primeira foi do Caio pelo Bruno. Não faria por causa disso. O Santos pra jogar no contra-ataque não era o Bruno. O Bruno era pra jogar no cruzamento. A segunda... Era não tirar o soteudo. Porque se o Santos começou a correr no contra-ataque... Você precisa do soteudo veloz. Ele botou o Sandri. Só que aí você talvez mantivesse o Lucas Braga, que também é veloz. Não! Ele tirou o soteudo e o Lucas Braga juntos pra botar jogador de defesa. No caso, foi além do Sandri e o Madson. O Santos abdicou do contra-ataque em velocidade ao mesmo tempo que deixou todos os contra-ataques no pé do Marinho sozinho. Entendeu a confusão? Porque foi confuso. E no fim, a última troca também é a do Wagner e o Leonardo. Eu defendi pra quem assistiu ao vídeo de pré-jogo que ele fosse titular lá na esquerda. Então assim, essas seriam as mudanças que eu faria. Wagner titular. Não colocaria o Bruno. Não estou queimando o Bruno. Acho que não era um jogo pra ele. Gostei do Bruno, pelo amor de Deus. Dentro do que possível, ele fez certinho. O Sandri... Eu colocaria no lugar do Alisson. Por quê? Porque você recuaria o Pituca de primeiro volante. E o Sandri pra ajudar na armação do jogo. Não mantendo os três lá, 200 volantes no meio. Abdicando do jogo. Eu faria isso diferente. Eu não sou técnico. E o Santos tá classificado. Então eu não vou reclamar. Que tudo se arrume pro Clássico. E principalmente pra enfrentar, muito provavelmente, o Grêmio. Mas com todo respeito ao Guarani do Paraguai. Quinta-feira, 9h30 o jogo deles. Ou seja, hoje, 9h30. Lá pelas 11h30, a gente já sabe o nosso adversário. Que a gente tenha sorte. Continuamos. Grande beijo pra vocês. Tchau.